É como dizem por aí, em cantor, como nos filmes que eu vi, em preto e branco Como se tocassem música, pra se dançar em todo lugar É o cara pra dentro de mim, euforia, um verdadeiro mote de alegria Tá ficando no meu peito, só de pensar, não dá pra explicar É impressionante, gigante, perante, alucinante É impressionante, gigante, perante, é tudo o desejo, não dá pra explicar Como minha mãe me diz, minha filha, é tudo que eu sempre quis, é iniciar Com chocolate, derretendo, me faz suspirar É desmontante, gigante, perante, é paralisante, galante É desmontante, gigante, é tudo o desejo, não dá pra explicar É desmontante, gigante, perante, é tudo o desejo, não dá pra explicar É desmontante, gigante, é tudo o desejo, não dá pra explicar É desmontante, gigante, é tudo o desejo, não dá pra explicar É desmontante, gigante, perante, é tudo o desejo, não dá pra explicar É desmontante, gigante, é tudo o desejo, não dá pra explicar